Oi pessoal, e aí pessoal mesmo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o app do momento. Olha gente, mas qual é o app do momento? Eu não sei qual é o app do momento. O app do momento é musical. Já ouviu falar do musical? Não, né? Talvez sim, porque alguns youtubers têm. Tipo, Luiz Maria, pede a namorada de Luiz Maria. Eu esqueci o nome dela, né? Mas, tudo bem. E para nós, tipo Larissa Manoela, João Vierno, Bia Jordão, Raissa Jardats, Xadade, Rá, Rá, Jopana Chaves, isso mesmo. Eu também tenho musical. E se você quer me seguir, é só você ir no link da descrição. Mas, então, tinha o link da descrição, né? Não, só não é um link da descrição, não sou obrigada sobre a chamada. O link da descrição é, quando você está vendo um piango de cabeça para baixo, Então, você aperta nele e vai aparecer tudo o que eu escrevi, o link na descrição do vídeo. Pois é. Aí, você vai, faz esse aplicativo bem legal. Você pode gravar, você pode fazer comédia, você pode fazer tudo. E se você quiser que eu ensine como faz o melhor musical, é só deixar aqui nos comentários o que você quer que eu ensine. Então, se você deixar nos comentários o que é que eu ensine, eu vou falar no vídeo. E vou ler as perguntas de vocês. Então, curtam o vídeo, né? Primeiro, curtam o vídeo. Segundo, se inscrevam no canal. E terceiro, deixem nos comentários o que foi que você achou. Pois é, pessoal, eu estou andando muito, mas aqui eu estou super, super assim, inquieta. Então, eu queria que vocês, né, fizessem essas três coisas. E deixassem nos comentários perguntas para eu responder. Que eu vou responder no vídeo. Tipo, e também me dê temas para eu poder... Desculpa, as lábubá que dá vontade. E me dêem também conteúdos para eu colocar no próximo vídeo. Este é o meu primeiro vídeo do meu canal. E fica bem legal, né? Então, se vocês tiverem curtidas e se inscreverem no canal, isso vai ser legal. E podem deixar nos comentários. Diga que eu mando beijo para vocês. Então, tchau e curtam bastante o vídeo. Beijo.